Agora você vai ver que palavras tem poder Se atraiu pra você Alguém que eu nunca quis ser Pagou a língua pra ver É irreversível, já aconteceu Mudei minha conduta, já nem reconheço eu E você já percebeu Que eu sou de todo mundo Menos seu Se eu caí na vida noturna Foi você que me empurrou De tanto cê falar que eu não prestava O universo escutou Olha o sem futuro que você criou Se eu caí na vida noturna Foi você que me empurrou De tanto cê falar que eu não prestava O universo escutou Olha o sem futuro que você criou O universo escutou 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 O universo escutou